Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Bora lá fazer aquela resenha de um lançamento que chegou aqui pra mim, né? Eu comprei essa fragrância pra poder trazer resenhas comparativas pra vocês aí do outro lado. É mais um flanker do Good Girl, na versão Supreme, tá bom, gente? Ele não é o mesmo perfume em outro frasco, tá bom, gente? Eu já quero esclarecer isso de imediato pra vocês aqui no vídeo. Não é apenas um flanker que mudou, que tá com edição comemorativa, nada disso. Ele realmente é uma nova fragrância. Mas eu vou contar tudinho pra vocês do que eu sinto, as minhas percepções, as minhas impressões e todas as minhas considerações sobre o Good Girl, na versão Supreme, tá? Vamos ver se ele é Supreme mesmo, gente? Eu comprei no frasco de 50ml. Por que, Fê, que você comprou de 50, você gosta dos frascos pequenos e você não comprou logo de 30? O de 30ml, gente, ele solta o saltinho e eu não gosto quando o salto solta, tá? E a partir de 50ml, o saltinho, ele é fixo. Aí você só borrifa aqui, tá? Então, eu não gosto do Good Girl na versão do frasquinho de 30ml, ó. Ele vem purpurinado aqui, ok? Hum, mesmo frasco, mesmo salto, né? Somente muda o purpurinado aqui e muda também as notas olfativas da fragrância, que eu quero contar pra vocês. Vamos lá. Eu tenho o meu Good Girl na versão Supreme, eu tenho o meu Good Girl na versão Leger, né? Que vocês sabem que esse daqui é o que eu mais gosto de todos os flankers. Vou contar sobre esse. E eu peguei, gente, eu me desfiz do meu Good Girl na versão Eau de Parfum e fiquei apenas com um decantezinho dele, ó. Good Girl versão Eau de Parfum, tá? Que eu quero passar as minhas considerações e as diferenças sobre eles, ok? E tem outro perfume aqui que eu vou contar pra vocês no final, que é muito parecido. Que vale super a pena vocês terem aí na coleção de vocês. Espera aí, aguardem. Bora lá falar as notas olfativas do lançamento Good Girl versão Supreme. Ele é Supreme, Fê? Ele é Dark? Ele é o mais forte de todos? Ele é classificado como o mais poderoso? O mais bombástico? Não, ok, gente? Ele não é o perfume Good Girl mais bombástico lançado até hoje. De jeito nenhum. Então, o nome Supreme, eu ainda tenho que entender, né? Captar essa sugestão do nome Supreme. Porque Supremo é algo supremo, né, gente? Algo mais forte, mais potente, mais tudo. E esse daqui, de fato, não é o mais potente de todos os Flankers. De jeito nenhum. Essa fragrância foi lançada agora em 2020 e ela abre com notas de frutas silvestres, ok? Com o jasmin. No coração desse perfume, nós temos a tuberosa e a fava tonca. No fundo dele, quando ele fecha, né, na secagem, nós temos o toque do vetiver. E só isso foi informado lá na pirâmide olfativa do site Fragrantica, ok? Vamos lá. Então, como vocês podem perceber, ele tem uma dosagem muito menor na composição, na pirâmide olfativa dele do que do Good Girl na versão Eau de Parfum. O Eau de Parfum, a tuberosa dele é gritante. O Eau de Parfum tem notas de café, tem pralinê. Tem também a nota de cacau, que é muito proeminente na fragrância, né, na classificação do EDP. Não estou falando do Supreme, tá, gente? No EDP, ele é tudo muito mais intenso. Ele tem muito mais notas olfativas, né, na pirâmide dele. Então, tem esse lado do cacau intenso por demais na versão Eau de Parfum. Juntamente com a amêndoa, sim, gente, o Eau de Parfum é um perfume muito amendoado. Ele é extremamente marcante, ele é bombástico, ele é um perfume sedutor, é um perfume que vem pra poder chegar chegando, deixar rastro mesmo. É um perfume tudo, que faz tudo muito, tudo intenso. É uma intensidade imensa, tá, enorme, e não se compara à intensidade do lançamento Supreme. Ok, gente? É isso que eu quero falar pra vocês. Esse daqui, eu digo e repito pra vocês, ele é tudo mais intenso. Ele é mais forte, ele é mais marcante, ele é mais poderoso, ele é mais perfumão, perfumaço. Ele é mais de chegar chegando. Pra você que gosta de se aparecer, pra você que gosta de se mostrar e tudo mais, sabe? Pra você que gosta mesmo de ser percebida. Tá? Não quer passar, filha, sem ser notada? Então, não tem outro ainda. Não existe outro mais forte do que o Good Girl na versão Eau de Parfum. Ele realmente é, de fato, o mais marcante de todos os flankers, certo? Agora, vamos lá. Vamos falar sobre o Good Girl na versão Leger, esse daqui. Esse daqui, gente, tem praticamente as mesmas notas olfativas da versão Eau de Parfum. Só que, vamos lá. Vamos tirar, sabe o quê? Vamos tirar a nota de café. O Leger não tem essa nota de café proeminente, que pra mim é ótimo. Por quê, Pê? Porque eu não sou muito fã da nota do café, tá? Então, eu sou apaixonada pela versão Leger. No lugar do café, o Leger tem a nota de doce de leite, que deixa ele mais cremoso, que deixa ele puxa mais pra um lado gourmand, entenderam? Então, tem isso. Também é muito ultra, mega marcante. É um perfumão. Perfumaça, ele é super, mega poderoso. Ele fixa muito e projeta muito também. Então, é... Apenas essas são as notas olfativas que diferem o Leger do EDP, né? O café, que o EDP tem muito. Aqui não tem café. Aqui tem doce de leite. E é isso. Eu gosto por demais. Agora, vamos lá falar da versão Supreme, o novo lançamento. Eita, que eu usei esse perfume. Pê, você gostou? Ele vale a pena? Quem tem o EDP ou a versão Leger, você acha que rola comprar a versão Supreme? Eu, na minha sincera opinião aqui pra vocês, gente, com vocês, de verdade, de Fernanda pra vocês, meus amigos, inscritos, colegas, meus parceiros. Porque aqui nós somos uma parceria, não é? De verdade, eu acho que não. Quem tem um, não precisa ter o outro, tá certo? Esse daqui, o Supreme, ele é uma mistura do Good Girl na versão Eau de Parfum com a versão Leger. Pronto. É isso que é esse perfume. Fê, ele é o mais potente? Ele fixa mais? Não, gente. Ele é, de fato, real, oficial, o mais suave, o mais usável de todos os outros flankers, tá certo? Então, é isso que eu tenho de muito importante pra deixar esclarecido aqui pra vocês no canal. Ele não é, não é porque o nome tá escrito Supreme, é porque ele vai ser o mais forte, o mais marcante. De jeito nenhum. Muito pelo contrário. Ele é o mais suave, ele é o mais delicado. E ele também possa, possa ser que ele seja o mais fácil de agradar aí também, ok? A não ser que vocês queiram algo muito mais potente. Mas pra você que está procurando um Good Girl, uma versão mais fraquinha, mais suave, numa versão maisinha, aí sim você que está aí do outro lado vai se encantar, se apaixonar pelo Supreme, tá? Fê, bora lá. Ele é marcante? Ele não deixou de ser um perfume marcante por ser mais suave, tá bom, gente? Não. Mas, assim, ele projeta, ele fixa muito na minha pele, ele fixou muito, muito, muito. Mas isso não quer dizer que ele teve um desempenho espetacular. Ele não é aquele perfume que exala, que deixa o seu rastro, que fica em todo o ambiente de onde você está com o perfume. Não. Ele não é esse perfume que exala e projeta muito, tá? Quero deixar muito bem claro aqui pra vocês, ele é, de fato, o mais suave da turminha dos Good Girl, tá certo? Então, é isso que eu tenho de importante pra passar pra vocês. Na pirâmide olfativa do Supreme, não temos, não encontramos a nota do cacau, não encontramos a nota de amêndoa, não encontramos a nota do café, né? Nós encontramos só o básico, o básico mesmo da perfumaria, que é a nota de tuberosa. E, mesmo assim, a tuberosa aqui, ela é muito mais, ela é melhor trabalhada com o jasmin do que na versão eau de parfum, tá? Então, a tuberosa do Supreme, ela é mais calma, ela é mais tranquila do que na versão eau de parfum, certo? Temos algumas diferenças também, que não temos a nota do café, não temos a nota do cacau. O cacau, gente, eu sinto nessa fragrância, tá? Eu sinto, porque é o DNA do Good Girl, tá? O cacau, ele dá um quê? Você sentiu o Good Girl, você sentiu já que ele tem aquele toque amendoado e com essas nuances, com esse acorde, com essa nota olfativa que vem do cacau. Então, o cacau é, sim, o DNA do Good Girl, tá? Apesar de não estar constando lá nas notas, na pirâmide olfativa, ele tem o cacau, sim, claro, com certeza, ok? Porque é o mesmo DNA. Fê, vamos lá. Você já falou pra gente, quem tem um, não precisa ter o outro, a não ser que você queira ir do outro lado, ter um perfume Good Girl mais delicado, mais usável, mais fácil, né? É sem essa nota de café, que você não curte aí do outro lado. Eu também não curto, então, eu até curti um pouco mais o Supreme do que o próprio Good Girl, que eu já enjoei, né, na versão Eau de Parfum. Fê, qual que você mais gosta? A minha versão preferida continua sendo esse daqui, tá? O Good Girl na versão Leger, gente, com a nota de doce de leite, tá? Esse aqui é o meu preferido. Segundo, é, segundo, preferido vai ficar, eu fico com o Supreme, ok? E depois, porque eu já cansei, eu já enjoei, né, eu fico com o Good Girl na versão Eau de Parfum. Isso que eu queria passar pra vocês aqui também no canal. E agora, eu tenho uma outra sugestão pra poder dar a vocês aí do outro lado, que é massa, muito legal. É esse perfume aqui, gente, da Tera Cosméticos. Prestem atenção, o Nise, o Nise é muito Good Girl na versão Leger misturado com a versão Eau de Parfum. Então, o que que deu, Fê? O que que deu? Deu um Good Girl na versão, né, Supreme, que eu achei bem parecido, achei bem parecido, gente, Nise com o Supreme, tá? Só que no cheiro, em relação ao cheiro, muito parecido, muito parecido de verdade, tá? Mas, em relação ao desempenho, pra vocês que curtem aí um perfume que fixa horrores, que projeta muito, Fê, eu gosto daquele perfumão, perfumaça, filha. Perfuminho, pra mim, não dá. Eu gosto de passar aí, de ficar meu rastro e deixar ali a minha história marcada ali do perfume. Então, gente, eu acho que vocês vão se encantar com o Nise da Tera Cosméticos, tá bom? Porque ele fixa mais, ele projeta mais e ele é mais marcante, ele é mais forte, ele é mais poderoso. Mas, como eu já disse a vocês, tem o cheiro muito, muito, muito semelhante ao Good Girl na versão Supreme. Então, tá aí pra vocês, gente, uma opção maravilhosa, uma opção barata, né? Que é um perfume bom, bonito, barato, perfume que cabe no bolso de todo mundo aí, com o mesmo cheirinho do Supreme, só que faz mais no quesito desempenho, né? Não na relação de matérias-primas, né, gente? Matérias-primas são usadas e são diferentes. O Carolina Herrera não pega, não usa as mesmas matérias-primas que a Tera Cosméticos vai usar. O cheiro fica igual, o desempenho, esse daqui dá mil, dá show, dá nota... Eu não sei nem pra quanto essa nota vai, de tão grande que ela é, porque a performance realmente é nota mil, é ótima, é excelente, é sensacional, tá? É isso que eu tenho pra poder passar pra vocês. O cheirinho, bem, bem, bem parecidíssimo, ok? Mas e aí, qual que você gosta mais? Eu já contei, né, gente? Eu já contei, mas eu falo de novo, eu gosto mais, eu continuo gostando ainda, né, do Good Girl na versão Leger, tá? E do Nise também, da Tera Cosméticos, que me encantou por demais. Que perfume bom, gente, o Burrifelha aqui agora, tá no ar, não tem condições, ele tá no ar aqui, maravilhosamente exalando e projetando. Então eu acho, gente, que eu tirei todas as dúvidas, não é? É, é isso, é isso, olha só, meu povo, beijo ultra mega carinhosíssimo no coraçãozinho de cada um de vocês, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, tá bom? Tchau!